Na casa do Vila Na criação Nem por isso o digno maestro Alguma vez se perturbou Ouvido de dentro é o que importa E só foi ele que ensinou Na casa do Vila Era uma festa comum Na casa do Tom Com música, parceiros, namoradas Desde a Gávea até o Leblon Nem por isso o mestre ou o poeta Desistiram das canções Ouvido de dentro é o que importa E só é que eles eram dois Hoje em minha casa tem criança, cachorro e televisão Tem gente aqui chegando de viagem Também tem gente que não Nem por isso a música me larga triste sem inspiração Ouvido de dentro é o que importa Então eu fiz essa canção Fiz essa canção Fiz essa canção Fiz essa canção Amém